Olá, meu nome é Loreta, ginecologista obstetra, a gente tá mais uma vez aqui no canal e hoje, como o assunto é homem, eu vou abrir mão da apresentação e vou deixar o Lucas mandar. Bom, estou mais uma vez aqui no Lorecast, eu sou o Lucas Casério, sou médico de esporte, sou fisiatra e recebi esta honrosa incumbência de estar aqui para apresentar o grande amigo, Dr. Guilherme Leme, que é urologista, que é andrologista também, e eu vou pedir para ele se apresentar e hoje a gente vai falar sobre testosterona em homens. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por ter acertado o convite. Obrigado a vocês pela gentileza e pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Meu nome é Guilherme Leme, eu sou urologista de formação, eu trabalho com infertilidade masculina e feminina também, e o meu foco de consultório urológico é na parte de andrologia, tanto manejo de pacientes inférteis quanto reposição hormonal. Então, acho que isso que me trouxe aqui, essa vivência que eu tenho com um pouquinho de hormônio, o lado mais urológico, não o lado que o Lucas está habituado a lidar e abordar, que é o lado que tem o foco na ergogenia, enfim, acho que essa é a ideia desse bate-papo aí. Vamos lá, então, posso começar com as perguntas? Pode, se eu tiver tudo que eu falo. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito legal da gente falar é que hoje está muito mais frequente, muito mais comum a gente falar sobre testosterona para homens. hoje os homens estão indo mais no médico, ainda não é que nem as mulheres, mas estão indo mais no médico. Então, historicamente, você vê que ao longo do tempo, hoje a gente tem mais índices de hipogonadismo, de testosterona baixa, ou é porque hoje a gente olha para isso com mais carinho, a gente descobre isso mais facilmente nos homens que estão envelhecendo? Olha, tem elementos na literatura que fazem a gente pensar que realmente a gente tem mais hipogonadismo hoje, né? A gente tem algumas maneiras de explicar isso, fatores ambientais, exposição a poluentes, a própria alimentação hoje é uma alimentação menos saudável do que era 30, 40 anos atrás, mas eu não consigo dissociar completamente a percepção que eu tenho do fato de eu realmente, como você disse, estar olhando para isso com mais carinho. O meu tempo de profissão talvez não permita isso. Eu acho que talvez tenha um pouco das duas coisas, tá? O fato é que realmente a gente vê mais isso ser diagnosticado não só por a gente mesmo, mas por outros colegas. Eu acho que é um mix dos dois aí, Lucas. Eu acho que tem também a questão muito do sobrepeso, do estresse, da falta de sono, né? Ninguém dorme direito hoje, né? Então acho que contribui, né? Eu também perguntei para você, porque por mais que eu leia também, eu acho que tem dois componentes aí, né? E para a galera saber, tem andropausa masculina que nem a gente tem nas mulheres, a menopausa, a gente tem a andropausa masculina? É, o nome popularizado é esse, né? Existem outras formas da gente se referir a esse fenômeno, né? Que ele é análogo mesmo à menopausa que acontece com as mulheres. Ele talvez seja um pouco menos marcado, né? O fato é que as mulheres, elas têm um... Elas têm um... Uma queda catastrófica. Elas têm um landmark, né? Você tem a... Se instala a menorréia, tem uma série de eventos muito marcados, né? Acho que a andropausa, o hipogonadismo de início tardio, né? Que é a maneira mais elegante aí de se referir a isso. Embora eu particularmente goste do termo andropausa, ela é uma entidade de instalação mais gradual mesmo. E muitas vezes acho que o problema, ele vinha com o fato de os homens encararem isso como uma coisa natural. Puxa, realmente é esperado mesmo, eu tô ficando mais velho, então é normal eu dormir menos, é normal eu acordar cansado, é normal eu ficar sarcopênico, né? Ficar com os braços e com as pernas finas e continuar com barriga. É normal ter menos libido. Libido é um ponto que gera muita confusão, né? Não é só a andropausa que explica a queda de libido. Mas o fato é que realmente existe sim a andropausa, ela tem critérios bem estabelecidos, né? É um hipogonadismo decorrente do envelhecimento do homem. Essa é a definição das sociedades, né? E ela é identificável principalmente do ponto de vista clínico, né? A gente sempre acaba se deparando com aquela dúvida, né? Puxa, qual que é o nível de testosterona a partir do qual a gente pode falar em andropausa? Onde que tá a normalidade? Onde que tá a anormalidade? E é muito difícil, depende muito mesmo do olhar médico. Então, é realmente muito importante fazer aquela medicina do primeiro ano da faculdade mesmo, sentar, fazer uma anamnese cuidadosa, ouvir bem o paciente, é lá que você vai encontrar a andropausa, a instalação da andropausa. Mas o range de testo de homem é muito grande, né? Você acha que faz diferença, assim, ou existe uma diferença importante entre os homens em níveis de testosterona? Desde o início aos 30 anos e essa queda ser mais importante e mais marcada em alguns homens do que em outros? Olha, eu vou responder essa pergunta de um jeito que eu não gosto muito de responder. Eu vou responder com base na minha percepção, não é? O Lucas tá cansado aqui de falar em medicina baseada em evidência, que ficou até com vergonha de falar dessa maneira na frente dele. Eu trouxe ele justamente pra me ajudar a saber mais aqui. Mas eu acho que existe um range grande mesmo, como você falou, mas o fato é que tem muitos homens que ficam bem com níveis baixos mesmo. E é comum a gente encontrar sujeitos jovens mesmo, na faixa dos 30 anos, 35 anos, e eles não vão ter aqueles níveis mais tacanhos de 700, 800 de testosterona. Isso é muito raro a gente encontrar no dia a dia de consultório. Eu encontro... Eu tenho um pouquinho de viés, porque eu lido muito com homens inférteis, né? Mas dentro do universo de check-up, que não é tão enviesado assim, eu encontro às vezes... Às vezes não, eu encontro com alguma frequência homens com níveis baixos aí, de 380, 400, 450, que são níveis dentro da faixa de normalidade, mas estão mais próximos do limite inferior. E são sujeitos jovens e rígidos, com libido boa, com uma compreensão física adequada... Com desempenho sexual adequado. Eu pensei em queixas sexuais, né? Queixa sexual também é sempre uma coisa difícil, nem sempre o homem traz isso. Às vezes essa informação precisa ser extraída um pouco ativamente, né? Mas eu vejo que existe um range, você tem momentos em que o homem tem níveis mais altos, mas eu não acho que ele seja tão grande assim. Eu acho que realmente o que acontece é que tem uma zona cinzenta entre a normalidade e a normalidade, e a gente, com os ensaios de testosterona que a gente tem, a gente simplesmente não é capaz de bater o martelo, né? Depende da hora que coleta, do momento clínico da pessoa, da estação do ano, da fase da lua, enfim, sei lá. Realmente você tem uma oscilação muito grande. Eu acho que se você dosar a testosterona dez vezes no mesmo homem, no mesmo mês, você vai ter dez níveis diferentes e com uma discrepância às vezes grande entre eles. Por isso que o componente clínico acho que é muito importante, sabe? Eu super concordo com isso, né? Eu falo, é muito na anamnese, né? Eu já tive paciente no consultório com várias queixas clínicas e que realmente parecia que era hipogonadismo, com níveis ali de quatrocentos, quatrocentos e trinta, uma pessoa mais jovem. E aí você faz uma tentativa de subir aqueles níveis com o citrato de clomifeno mesmo, não com testosterona, e ele foi para seiscentos, que é um nível que não era nem tão alto assim, e com um eixo totalmente inibido por conta disso. Então, para aquela pessoa ali subir para níveis de seiscentos, aquele organismo ali já não tolerava, né? E eu realmente vejo isso, né? Falta um pouco hoje em dia, eu vejo pelo menos dos médicos, né? A gente tem muito pouco tempo de conversa, né? É uma consulta que tem que demorar um pouquinho mais, porque você tem que excluir outros fatores, né? Excluir ali o sobrepeso, o estilo de vida do estresse, né? A falta de libido, mas como é que está o casamento, né? Porque libido é um treco totalmente multifatorial, né? E mulher ainda é pior ainda, né? Então, assim, como é que está o casamento, o seu estresse do trabalho? Porque às vezes ele está sob pressão no trabalho e a libido vai... Às vezes está preocupado com dinheiro em casa, né? Então, eu vejo muito isso, né? Que uma boa anamnese já te dá ali 80% do norte. Tranquilamente. E aí você dosa ali os níveis de testosterona e excluindo outros fatores, pode ser, né? Então, exige um carinho ainda, né? As pessoas são time A e time B, né? Está baixo ou está alto? Exatamente. Não é tão dicotômico assim, né? Eu sempre falo, se você estabelecer um nível de 350, você quer dizer que 351 está alto, está normal e 349 está baixo, entendeu? Então, ele não é bem assim, né? A gente tem o organismo humano, ao meu perceber, ele não é matemático, né? E como eu tenho um viés da medicina do esporte, eu atendi muito atleta com excelente resultado, excelente com a compreensão física, sem queixa de fadiga, com 350, 380 de testosterona, com libido normal, com tudo normal. Então, as pessoas querem saber se está baixo. Eu acho, não, deu tanto no exame. Eu falo, gente, mas até aí deu tanto no exame, né? Deu um número X lá, você tem que excluir uma série de fatores ali, né? Uma boa conversa, eu acho que é fundamental. Eu vejo que falta um pouco isso, né? É dez minutinhos de conversa e já pede um exame. Exatamente. E já quer fazer um diagnóstico. Então, eu acho que tem, e isso eu vejo na literatura, tem até um artigo bem famoso, né? Da super prescrição de testosterona desnecessariamente, né? Então, às vezes, uma pessoa jovem, você entra com a testosterona e aí você vai gerar uma inibição ali daquele eixo e aí é justamente onde você trabalha e que chega pra você depois de ter usado testosterona um montão de tempo, sem ter precisado, né? E aí chega lá com a infertilidade, né? E reverte? Essa é a minha pergunta. A grande maioria das vezes reverte, né? Nossa! É, a gente... Se você for pegar, como a gente está falando de dicotomias, né? Se você pegar os médicos que são frontalmente contra... E de contra, eles falam que não. É, e hoje está na moda você ser contra ou ser a favor, né? Igual você ser... Não tem, mas depende, né? Pois é. Você é contra ou a favor? É, você é contra ou a favor de antibióticos, né? Puxa, depende, né? Quando você está numa situação em que o antibiótico é pertinente, eu sou super favorável, senão eu sou ao contrário. Com medicamentos hormonais, acho que a regra é a mesma. Eu tenho uma vantagem também, você falou do viés da medicina do esporte, né? Eu ainda tenho a vantagem, ou não a vantagem, mas o viés da minha visão urológica. Eu ainda tenho a oportunidade de examinar os pacientes, né? Então, às vezes o exame físico do testículo, ir lá e fazer uma palpação, às vezes ele é mais... Para mim, ele me dá mais informação sobre o gonadismo ou hipogonadismo do que um nível de teste, se o nível de teste estiver naquela zona cinzenta, e quase sempre está na zona cinzenta, né? Então, às vezes o indivíduo tem um nível aceitável, mas ele tem um síndrome clínico sugerindo hipogonadismo. Se você vai palpar lá no exame físico, a gente nota o testículo amolecido, reduzido. É a mesma impressão que você, ginecologista, tem no ultrassom transvaginal. Você olha para um ovário e você sabe, na imagem, se ele é um ovário forte, se ele é um ovário menos forte. No exame físico masculino, a gente tem essa barbada ainda, né? A gente consegue ter esse dado. Mas isso é anamnese exame físico, concordo totalmente com isso. Mas nessa anamnese, você usa algum questionário? Porque a sociedade fala para usar o questionário de Adam, né? Que são perguntas que a gente faz para o paciente para quantificar isso, como se fosse a avaliação da menopausa da mulher. Ou você acha que só a parte da anamnese bem desenvolvida é o suficiente? Ou esse questionário ajuda? Olha, tomara que ninguém da sociedade de urologia escute o que eu estou falando aqui. Mas eu não gosto do questionário, não. Eu vou endossar, tá bom? Eu endosso cientificamente. Eu te falo porque também. Eu sei, mas é que a gente usa lá no ambulatório. É por isso que eu estou perguntando. Eu até digo porque eu não gosto. Eu não gosto porque o questionário te induz a um erro. No caso do homem, ele induz você. Ele tem muita sensibilidade e pouca especificidade. Então, eu acabo caindo sempre no mesmo viés. Para mim, eu não vou ter... Se eu, numa anamnese cuidadosa e sem pressa, se eu não for capaz de extrair mais dado disso do que com o questionário, eu não estou exercendo a minha especialidade. Então, eu não sinto a necessidade de ter o número do score, não. Uma questão que eu acho que é importante, né? Que você falou, ele tem uma alta sensibilidade, né? Ou seja, ele vai dar positivo... Em uma grande... Em uma grande parte das pessoas. Mas ele vai dar também um positivo que não é de verdade... Em quem não tem nada. Em quem não tem nada. Ah, exatamente. E esses questionários foram bolados a partir de pessoas mais velhas e que tinham queixa de disfunção erétil. Ele não foi feito para isso, né? Ele foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para esta população específica. Então, outro dia eu estava lendo até um estudo interessante, que em pessoas mais jovens, os sintomas, né? As queixas dos pacientes não são as mais relacionadas aos sintomas sexuais. E sim ao cansaço. Elas são muito mais ao cansaço, à perda de desempenho físico, à perda de força física. Muito mais... Seriam muito mais relacionadas a níveis baixos de testosterona para aquele organismo do que propriamente dito queixas sexuais, entendeu? Então, o questionário seria, vamos dizer assim, é um clichê. Você faz porque te dá um norte. Exatamente. Não necessariamente, mas se ele der positivo, ele ainda vai te depender e ele não tem todas as perguntas. Ele não vai te perguntar ali se do sono, do estresse, do relacionamento. Ele não vai te perguntar outras coisas relacionadas à vida do paciente que a gente, com um pouquinho de carinho, né? Exatamente. De propedeutica médica ali da nossa entrevista, você consegue mapear ali por quê, né? Acho que o que ele faz, ele te dá um número no final. Talvez isso aí seja interessante num contexto em que você está querendo homogenizar os dados que você vai extrair, enfim, num cenário em que você pensa em publicar ou reportar. Mas eu acho que no contexto clínico, ele deixa passar um pouco mesmo. Eu sempre associei muito a testo à disfunção erétil. Por isso que eu estou perguntando. Para mim é um... É a maior associação que eu tenho. Mas a nossa população que faz implante de testo lá no ambulatório é uma população mais velha. Não são... A gente não tem menino de 30. Nossos pacientes têm média de 50, 60 anos. Nesta população, esses questionários são mais relacionados. É factível. E a gente estava falando, né? E agora me interessa também por essa área, obviamente, né? Então assim, pós-anabólico, pós-uso de anabólico, a maioria das você consegue reverter. Com medicações do tipo clomifeno, do tipo HCG, você consegue. Qual que é o... É lógico que varia bastante, né? Mas assim, na tua experiência, um tempo médio de você... Não tendo uma atrofia testicular muito importante. Que nem é frequente, né? Não é frequente. Uma atrofia testicular importante, você vai encontrar em grandes fisiculturistas, em usuários de doses muito altas, que não é a população que a gente vê no dia a dia de consultório. Que é o usuário mais leve, né? O usuário, entre aspas, de final de semana, o usuário mais recreacional. A literatura fala em algo entre 6 a 24 meses. A minha percepção pessoal é que é muito mais curto esse tempo. Normalmente, num usuário convencional, usuário que faz um ciclo convencional, que não é um fisiculturista de alto rendimento. Aliás, tudo que eu falo aqui não se aplica à esportista de alto rendimento. A esportista de alto rendimento é uma outra raça. No usuário convencional, eu normalmente vejo o reestabelecimento do eixo em 2 meses, 3 meses. Muito difícil passar isso. Não me lembro da última vez que eu vi isso acontecer. Usar as drogas indutoras de eixo, que são as mesmas drogas que a gente usa para induzir ovulação numa mulher, ou um CERMI, ou uma gonadotrofina sintética ou urinária, o que quer que seja, é uma estratégia. Mas, se não existe um cenário de necessidade de se fazer isso rápido, um cenário em que você precisa encurtar o tempo por uma questão reprodutiva, a idade da esposa, o que quer que seja, habitualmente você simplesmente descontinuar o anabólico, já vai te fazer caminhar naturalmente para a reversão. Então, de novo, no usuário convencional, no usuário de doses civis, não nas doses... Adorei esse termo. É, aí fica mais complicado. Aí eu nem tenho experiência para falar, na verdade. E uma coisa que eu acho que é importante, já que a gente está falando de fertilidade, o que eu já li também, é em que pé a gente está hoje da testosterona ou do contraceptivo masculino? Que é contra, é o outro lado, é o lado oposto do seu trabalho. É, esse ano mesmo saiu bastante coisa, né? A minha percepção é que esse assunto, ele deve ter algum grande desinteresse da grande indústria farmacêutica. Porque eu escuto falar sobre esses mesmos... Trabalhos e pesquisas? Desde que eu me formei, eu me formei há 19 anos já, eles estão progredindo, você tem trials, né? Enfim, mas a contracepção masculina me parece ser um tema de interesse pequeno da indústria farmacêutica, tá? Eu tenho essa impressão nítida. A gente falou muito esse ano no Rizug, né? Que é aquela obstrução temporária dos deferentes, é um gel que você injeta dentro dos deferentes para evitar a vasectomia. Eu escuto falar isso desde que eu estava na residência. Eu vi até num portal de notícias sobre o Rizug, e de novo, eu pensei comigo, mas de novo essa história do Rizug, eu escuto falar nisso, trabalho no indiano, enfim, a minha percepção é essa. Tá andando, as coisas parecem estar progredindo, mas a gente ainda não tem algo no horizonte de uso comercial, né? Que é onde está a minha janela de atuação. Mas eu acho que a indústria farmacêutica sabe que o homem é um péssimo paciente, né? Eles não vão usar, eles não aderem ao tratamento, o homem não ajuda nessas coisas. Obrigado, você entendeu toda a minha dor agora. É dificílimo ser médico de homens. Eu digo isso com propriedade, porque eu sou médico de homens e sou homem também. Então, realmente é uma... Por eu atender às vezes mulheres também... A aderência é muito grande. É muito mais fácil você conduzir um tratamento com a população das mulheres do que com os homens, né? Os homens são... Eles constituem uma população rebelde a tratamento mesmo. É uma dificuldade grande. Tanto pra reposição hormonal, não é tão fácil assim repor hormônio em homem, tá? A aderência não é alta, não é boa. Nem sempre o paciente quer. Mas é uma coisa. Às vezes você precisa convencer... Tem medo. Tem medo de câncer. Mas ele não te procurou? É, isso a gente pode falar também. Mas de câncer. Às vezes ele me procura por isso. Mas às vezes é um indivíduo que eu diagnostiquei o hipogonadismo numa checagem. Ele tem critérios. Ele tem a queixa, mas... Puta, mas isso não. É por injeção. Não, nossa. Um implante hormonal. Não, mas gelzinho passar. Pelo amor de Deus. É difícil ser médico de homem. E às vezes é a mulher que leva, né? Sempre. É assim, a esposa reclama. Às vezes uns 90% aí, viu? A esposa reclama. De vez em sempre. Mas voltando ao negócio do homem que você falou, do tratamento que você faz, o quanto o homem chega lá pra você queixando dessa parte sexual que realmente é hormonal ou tem outro fator? Olha, especificamente da minha população de atendimento, normalmente eu diria que em torno da metade das vezes aí o indivíduo vai realmente ter indícios laboratoriais compatíveis com uma queixa clínica de hipogonadismo. Muitas vezes, se a gente for ver 50% das vezes, né? Tô arbitrando aqui 50%, mas 50% das vezes a queixa não ter a ver com algo hormonal é muito representativo, né? Então, uma coisa que o Lucas falou agora no começo, puxa, a libido não tá boa, você precisa sentar e perguntar mesmo, né? Da parte sexual, puxa, a libido não tá boa na sua casa, com a sua esposa? Juro, eu tinha terminado de falar, já tinha pensado nisso no consultório. Ah, mas é isso daí. Por quê? Ele não quer transar com a esposa, mas ele transa com... Em casa? E fora de casa? Não, não é nem da pessoa estar ou não fazendo, também parece que eu tô aqui jogando latinha nos homens todos, mas às vezes existe uma queixa, puxa, minha libido não tá boa. Então, você vai ver lá, a testosterona tá naquele valor limítrofe lá, tá em 400, 280, puxa, mas você casada há quanto tempo? Ah, eu sou casada há 35 anos, não, vem um casamento longo já, existe libido fora do casamento, tem interesse, algum interesse outro, puxa, a pessoa tem, essa pessoa na verdade não tá sintomática, ela tá mostrando pra mim um overlap de um sintoma clínico com um outro sintoma, que é o sintoma do desgaste de uma relação. Existe? E o homem não tem clareza pra isso. Ela não se aguentou, ela ficou muito indignada com isso. Não, tudo bem, deixa. Não, eu sei. Não, tudo bem, abro o corte do mal. Até assustei aqui. Eu esqueci até que eu ia perguntar. Mas eu acho que você ia falar isso, não ia. Ó, se me interromper, eu perdi o que eu ia perguntar. O que que você falou? Com a mulher também acontece? Ah, era isso. É, porque como a libido feminino, ela precisa de um estímulo diferente, porque eu sempre falo pras pacientes uma frase que eu acho que eu preciso mudar. Falo assim, mulher faz sexo quando está bem, homem faz sexo para ficar bem. E essa frase não é minha, do Dr. Gerson, que é sexólogo lá em Minas. Então, eu tenho a ideia que o homem tá sempre preparado pra ter relação. que o homem bem estimulado, ele responde. E a mulher mesmo bem estimulada, se a cabeça não tiver boa, ela não responde. Eu acho que a mulher, pra ela, o sexo, existem as exceções, é muito mais difícil. E tem outra coisa que eu vejo. Na população mais carente, a mulherada chega reclamando que o homem quer sexo todo dia. Nas mulheres que têm uma classe social mais alta, eu percebo que elas reclamam que o marido tá sempre cansado. E são normalmente executivos, caras que viajam demais. Existe essa relação de o quanto eu tenho de, vou falar assim, de tarefas intelectuais ou braçais pra esse desempenho ou não? Ou é só uma percepção que eu tenho? Vou responder dois pontos que você me colocou. Primeiro, a frase. Eu realmente não poderia discordar mais, tá? Não concordo que o homem faz sexo pra ficar bem. Um grande pilar da minha prática é entender a saúde sexual do homem como um grande termômetro da saúde geral. Então, eu posso te afirmar isso de uma maneira quase categórica. Não vou dizer categórica, porque ninguém aqui é Deus. Mas o homem, quando não está bem, ele não vai procurar sexo. Não vai procurar. E se procurar, vai procurar com muito menos frequência e muito menos afinco do que normalmente ele procuraria se estivesse bem. Eu acho que é um clichê a gente acreditar que a mulher é sexualmente complexa e o homem é sexualmente simples. Você pode até ter alguns gatilhos que são mais evidentes pro homem. O homem, habitualmente, é um ser mais visual e tudo mais. Mas, acredite, a libido masculina é tão complexa quanto é a feminina. Tão complexa quanto. Segundo ponto, sobre a diferença de características de trabalho. Eu fui médico militar muitos anos. Uma população específica que eu atendia na minha época... Eu fui médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu atendi muitos homens com problemas, francamente, hipogonádicos, já com hipogonadismo de início tardio, porém acontecendo um pouco antes do habitual. E esses indivíduos, eles tinham uma característica. Todos eram policiais militares, mas eles tinham uma característica específica no trabalho deles. Eram, habitualmente, homens que trabalhavam à noite. Então, eu não acho que tenha uma distinção entre trabalho braçal ou trabalho intelectual. Mas eu vejo uma distinção clara entre desgaste. É difícil você quantificar o desgaste do trabalho de uma pessoa. Mas, habitualmente, os indivíduos sujeitos a mais desgaste profissional, eles vão ter um trigger mais mole para se tornarem hipogonádicos. Ou se não tiverem hipogonádicos por desgaste de eixo ou por disfunção da gônada, pelo menos eles vão ter sintomas semelhantes ao hipogonadismo. Eu tenho uma pergunta que todo mundo quer perguntar. Qual é? Você não sabe. Então, você falou que todo mundo quer perguntar. Você não é todo mundo, sua mãe falava isso, que você não é todo mundo. Então, a história de dormir sem cueca, deixar respirando, isso tem estudo para a fertilidade? Não, não tem. Não tem nada que me diga que qualquer tipo de indumentária, vestimenta, cueca com mais ou menos compressão, temperatura alta, enfim, tudo isso. Existe literatura sobre isso, mas existem trabalhos anedóticos. São sempre editoriais ou relatos de caso. Não tem nada substancial ou robusto que me permita recomendar essa ou aquela conduta em termos de vestimenta. E isso vai realmente trazer algum desfecho diferente do ponto de vista de fertilidade. Porque é uma coisa muito comum, não sei se é a tua experiência ou não, que os trabalhadores que tinham o motor do carro embaixo do carro, trabalhadores de caldeira, eles tinham mais infertilidade por conta da temperatura. E aí a vida moderna coloca a gente com uma cueca de tecido sintético, uma calça de tecido sintético, e a gente fica sentadinho na cadeira de tecido sintético com as perninhas fechadas cozinhando os ovos. Então, isso teoricamente estaria relacionado a um índice de fertilidade. Mas, de novo, eu também nunca li nada específico sobre isso. Ah, mas fazendo uma reflexão aqui, acho que é muito mais importante o fato de ele estar sentadinho parado trabalhando do que estar usando a cuequinha esquentando. O cara sentadinho parado trabalhando, ele está sedentário, ele está hipoativo, ele está encurtado, ele está vivendo um estilo de vida que vai levar ele a ter um funcionamento gonádico mais baixo. Não acho que seja tão simplista quanto um aumento de temperatura causado por roupa. Os trabalhos que você comentou, que são mais antigos, são já mais consagrados aí na literatura, para falar a verdade, eu nunca li esses trabalhos. Mas, normalmente, são exposições profissionais, exposições laborais a altas temperaturas, principalmente os trabalhadores de caldeira. geralmente esses indivíduos, chefes de cozinha também, eles trabalham continuamente em ambientes acima de 40 a 45 graus de temperatura. É diferente do indivíduo que usa uma roupa mais ou menos quente e dorme com cueca ou sem cueca. Então, se você quiser dormir com a sua cuequinha, está liberado, tá bom? Pode dormir. Ou sem também, também está liberado. Eu não gosto de dormir pelado, eu me sinto nu. Eu não vou falar como é que eu durmo, porque ninguém é obrigado a ouvir isso aqui. Não foi mais de nada. De nada. Deixa eu perguntar uma coisa. Na sua experiência clínica, você tem algum acolhimento com homens que usam testosterona de forma recreativa? E você tem alguma amostra de homens que usam testo de forma recreativa e isso tem uma grande repercussão? Porque eu participo de alguns grupos e sempre percebo que o pessoal do endócrino, agora vão me tirar do grupo, o pessoal está endócrino, sempre tem uma reclamação muito grande em relação a isso. Não, que estava usando, aí veio com acne, veio com isso. E quando eu pergunto assim, mas estava usando quanto? A pessoa nem sabe. Então, alguém falou para ela, não, eu estava usando, mas não perguntou a dose, não quantificou. Existe uma demonização desse uso que agora veio a resolução do CFM? Então, qual que é essa sua visão? Olha, eu tenho acolhimento a pacientes que fazem uso recreacional ou uso ergogênico. Eu tenho colegas de turma que já falaram abertamente que não atendem indivíduos que estão fazendo uso ergogênico de esteroide anabólico. Olha, realmente a gente pode escolher o que a gente quer fazer. É nosso direito como médico atender quem a gente quiser, se não for em situação de emergência. Mas eu acho que isso foge um pouco do princípio. O meu papel não é julgar ninguém aqui. Então, eu faço da seguinte forma. Eu tenho o meu posicionamento, o Lucas sabe qual é. Eu sou um urologista e eu trabalho com andrologia e infertilidade. Eu lido muito com especificamente um efeito colateral que é a subfertilidade, muitas vezes transitória. Eu lido com isso. Mas eu não me nego de forma alguma a atender e manejar efeitos adversos do indivíduo que está fazendo o uso de testo, seja lá qual for a modalidade que ele faz. Não é do meu expertise a prescrição ergogênica ou recreacional. Então, eu não faço e eu declaro isso abertamente em aulas que eu tenho chance de administrar ou em discussões. Mas eu não vou me recusar nunca a atender. Se eu não atender uma pessoa que está pedindo ajuda para mim, o que eu estou fazendo aqui como médico? Então, atendo, tenho acolhimento, tenho pacientes. No meu rol de efeitos colaterais, eu vejo o efeito colateral que eu vejo com mais frequência é a subfertilidade pela natureza, pelo viés da minha subespecialidade. Mas eu vejo mais, tirando os efeitos de infertilidade, os efeitos colaterais não-fertilidade que eu vejo com mais frequência, eu vejo mais habitualmente nos indivíduos que estão fazendo reposição hormonal e estão fazendo de longa data. Principalmente polistemia é o que eu mais vejo, elevação de transaminases. Eu tive um paciente fazendo uso de ciclos de esteroides anabólicos com finalidade ergogênica há mais de 10 anos. Eu atendi ele por um ano e esse indivíduo faleceu por problemas circulatórios, ele teve um AVC. Eu posso aqui vestir a camisa do cara contrário ou do cara partidário. Ele teve um AVC. Eu não tenho condição técnica de estabelecer uma relação de causalidade com isso. Mas do ponto de vista prático, que eu vejo mais mesmo, são efeitos adversos, eu categorizaria como minor. Principalmente polistemia e elevação de transaminases com mais frequência. Alopecia, vejo. Acne clínica mesmo, aquela acne pesada, não costumo ver. E a grande maioria é em usuários de testosterona que estão tendo target de reposição hormonal para níveis, pelo menos em tese, fisiológicos. E usuários de longa data, sem nenhuma pausa, nenhum intervalo. Essa é a minha experiência pessoal. E é por isso que é importante o acompanhamento, fazer os exames periódicos, porque aí você consegue evitar mudar a via. Sem dúvida. Se você detecta uma polistemia e você consegue atuar fazendo uma pausa, modificando via, indicando uma sangria, manejando a situação, você vai diminuir chance de efeitos circulatórios. Eu vejo com muito maus olhos colegas que não aceitam receber uma situação dessa e tem condição técnica para isso. Eu cito muito, eu acabo participando de algumas discussões sobre esse tema, e eu cito muito uma coisa que eu vi o Lucas falando em uma aula, sobre uma sociedade médica, uma sociedade pesada, uma sociedade influente, uma sociedade médica influente aqui do Brasil, que tem uma hashtag contrária ao uso de esteróides nabolizantes, que é o hashtag bomba tô fora. Eu nem sabia dessa hashtag antes de ver tua aula. Eu até fiz uns slides meus lá e eu uso, eu cito o seu nome sempre. Eu acho essa hashtag um absurdo. Essa hashtag, ela tira, ela afasta o indivíduo do cuidado médico. Aonde que eu tô sendo médico se eu tiver essa postura? Eu jurei ajudar, eu tenho que ajudar. Então, eu tenho acolhimento, eu tenho alguns pacientes, não são tão poucos em uso ergogênico. E eu procuro seguir essa linha. Eu deixo claro qual é a minha filosofia de atuação e manejo aquilo que eu posso manejar. Eu tenho uma crítica muito grande, porque eles falam sempre que é uma epidemia, é uma coisa horrorosa. Epidemia, pra mim, é a Cracolândia. Eu não vejo nada, nada sendo feito. Aquilo é epidemia. As pessoas morrem, né? É uma população que mudou a outra população, que você não pode ir mais lá. Então, as sociedades, às vezes, levantam bandeiras que não são a prioridade. Então, elas falam assim, ah, não, a prioridade é essa, porque isso é uma epidemia. Não é epidemia. Eu acho que isso é um viés de... É uma oportunidade que foi gerada por essas pessoas. E o que mais me incomoda, e eu sempre falo isso, é o fato de se soltar uma resolução, que o CFM vai lá, apoia, mas ninguém ouviu outro lado. Ninguém chamou o Lucas, ninguém chamou o Luiz Paulo, sei lá, eu, alguém que tenha uma outra visão. Não viram ninguém. Então, a partir de que momento estamos numa democracia onde eu vou lá com a minha influência de sociedade, junto mais três sociedades, e onde eu falo assim, ó, simplesmente é isso que nós vamos fazer. Foi arbitrário, né? Foi realmente arbitrário. Primeiro que ele feriu as próprias competências, né, de instâncias, né, acima dele fazer isso. Tanto aí, a gente teve aí na pandemia, né, uma defesa muito grande da autonomia médica, né, que é federal, né, acima até. Então, você proibir uma classe, por exemplo, de simplesmente prescrever um, né, não poder prescrever um determinado, é totalmente arbitrário, né. E o que eu falo é proibir, talvez seja uma medida emocionada, talvez até emergencial, mas que ela não vem no seu corpo composto de outras medidas de ação pra que isso seja efetivo, pra diminuir o uso abusivo de esteroide, né. E a gente sabe hoje, né, talvez seja a sua expertise também de pegar, que a maioria das pessoas não vem usando de médico. A maioria é tudo do mercado paralelo. A maioria não usa com médico, né. Então, eu acho que isso é uma questão bem importante. e parte dos efeitos colaterais é exatamente isso que eu vejo no consultório. É um usuário de doses gigantes, com um monte de coisa misturada, feita aí por longos e longos períodos, sem qualquer tipo de acompanhamento, né. Isso eventualmente dá problema, a gente sabe que isso não é um uso bacana. Encerra hoje, já que você começou. Ah, mas já eu vou ter que encerrar aqui. Eu tenho mais milhões de perguntas aqui pra fazer pro Guilherme, mas a gente... Espero que você possa voltar outras vezes, tá bom, Guilherme? Vai ser um prazer. Muito obrigado, muito elucidativo. Obrigado pelo convite. É uma honra. Se conheceu faz bastante tempo aí, sempre teve um carinho muito grande um pelo outro. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela sua participação. Esse foi mais... Guilherme, suas últimas palavras aí. Faço suas considerações finais. Olha, eu acho que essa questão do CFM, independente da gente ter um posicionamento favorável ou contrário, eu gosto sempre de olhar medicamente as coisas de uma forma neutra e imparcial. Se eu olhar de forma imparcial essa resolução, eu enxergo algo positivo nela. A gente tá falando sobre esse assunto agora, porque esse é um tema... Não só as drogas eram underground, mas o tema era underground também até muito pouco tempo atrás. A primeira vez que eu escrevi algo sobre isso, eu tive que recorrer só à literatura underground. Não tinha nada de literatura formal. Se eu fosse escrever... Eu escrevi uma revisão sobre esse assunto há mais ou menos 10 anos. Eu li, tá no BMJ? Exatamente, no BMJ. Se eu fosse escrever esse paper de novo hoje, eu escreveria de outra maneira, inclusive, não só porque eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes, mas porque eu teria acesso a muito mais literatura agora. Então, acho que nesse ponto, entre mortos e feridos, a gente tem algo positivo. Estamos conversando sobre o assunto e é bom que a gente converse, que todos conversem, que esse assunto seja trazido pra roda médica, pra profissionais especialistas conversarem. É assim que a coisa vai se desenrolar de uma forma boa. Parabéns a vocês por trazerem esse tema aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado.